Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Leandro Fajan. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Concurso PM. O negócio é o seguinte, olha só, olha a pergunta que eu recebi aqui. Você precisa saber nadar pra se tornar policial militar aqui no estado de São Paulo? Pessoal, presta atenção. Pro cargo de soldado da PM de São Paulo, você não precisa saber nadar. Já tô respondendo aqui sua pergunta direto, mas ó, presta atenção. É pra você sair do vídeo agora e falar, ah, não precisa nadar, tá tudo certo. Não. Calma que eu vou explicar. Presta atenção. Algumas funções, naturalmente, você vai precisar. E eu vou te dar o exemplo dos bombeiros. Aqui em São Paulo, o bombeiro, ele é uma unidade da polícia militar. E eu já expliquei isso, inclusive, em um outro vídeo. Depois você dá uma olhadinha nos vídeos recentes aqui do canal, que vai ter um vídeo onde eu explico sobre os bombeiros, como entrar pros bombeiros. Mas aqui em São Paulo, o bombeiro, ele é um policial militar. É uma unidade da PM. Você entra pra polícia e você pode atuar no policiamento, na rodoviária, no trânsito ou no corpo de bombeiros. Nesse caso, depois que você entrar pra polícia militar, se você quiser atuar no corpo de bombeiros, aí sim, você precisa saber nadar. Por quê? Porque pra ir lá pro bombeiro, vai ser aplicado um teste físico específico do corpo de bombeiros. E esse TAF, esse teste físico dos bombeiros, possui o teste de natação. Você não tem como ir pro corpo de bombeiros se você não sabe nadar. Isso é um problema? Pra maior parte das pessoas, não. Porque às vezes, você que não sabe nadar, você fala assim, tudo bem, eu não vou atuar nos bombeiros então. Então eu presto concurso, eu entro pra polícia militar e eu vou atuar em qualquer outra área que não seja obrigatório saber nadar. A menos que você queira aprender também, porque você tem tempo pra isso. Mas eu tô considerando que você não tem o menor interesse nisso, tá? Não tem problema nenhum. Não é obrigatório você saber nadar pra você entrar pra polícia militar. Somente pro corpo de bombeiros, que aí sim vai ser exigido o teste de natação. Agora sim, ficou claro pra você essa questão. Ah, e um detalhe importante, tá? Pra galera que às vezes sabe nadar, mas também não é tão bom assim. Fala, Jean, se eu for entrar pra polícia militar, depois fizer o teste físico dos bombeiros e eu não conseguir ser aprovado, eu perco o concurso? Claro que não. Você simplesmente não vai poder naquele momento atuar no corpo de bombeiros porque você não foi aprovado no teste físico deles. Então você segue pra outra unidade, policiamento, rodoviária, choque, qualquer outra unidade que não tenha esse teste. Você vai trabalhar nessas outras unidades e depois de um tempo, você pode tentar de novo, não tem problema. Treina mais um pouco e depois você tenta de novo pra atuar no corpo de bombeiros, se assim você desejar. Mas você não perde o concurso simplesmente por tentar entrar nos bombeiros naquele momento e acabar sendo reprovado aí no teste físico deles. Fica tranquilo, você pode tentar sem nenhum medo. Fechado? Pessoal, espero ter ajudado vocês. Ó, o vídeo rápido, né? Rápido, só pra responder essa pergunta, mas te ajudei, né? A ideia não é enrolar o vídeo, é responder a dúvida. Se eu respondi em três minutos, tá ótimo. Comenta aqui embaixo se você curtiu o vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já faz isso agora. Se inscreve, ativa o sino e deixa o like que isso me ajuda pra caramba pra crescer o canal aqui. Beleza? E lembrando, hein? Até metade do ano vai ter um concurso novo com 2.700 vagas pra soldado, pra homens e mulheres. Quando esse concurso for aberto, eu vou avisar vocês. Por isso que você tem que estar inscrito pra não perder aí nenhuma novidade sobre esse novo concurso. Fechado? Pessoal, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho